Por acaso você é um ET? Beleza galera, começando a revisão do capítulo 670 O capítulo que está na descrição, o site da Naruto Project, a grande parceira aqui do vlog Se você ainda não leu, dá uma confida lá que o capítulo foi bem interessante Começou com o Naruto, tipo, pô, eu tô morto Mori E já começam as frases difíceis do Senhor Misterioso Por que achas que morreu? Tua visão ética da morte difere em temasia da existência no meu tempo Eu não sei vocês, mas eu fiquei um bom tempo lendo pra tentar entender o que ele estava dizendo E aí ele fala aqui, ah, o Naruto, mas quem é você? Ele não quer dizer quem ele é Mas uma frase difícil que eu tenho que ler porque eu realmente demorei muito pra entender o que ele queria dizer, cara Não sei se foi só eu, se vocês também Às vezes você lê assim e ele fica falando aquelas palavras difíceis E você é tipo, poxa Não tem como você adaptar isso pra minha língua, não rapaz Porque isso é mais fácil E o cara começa, né? É um inquérito realístico considerando a conjuntura E eu já ficando tipo, mas que caramba ele quer dizer com isso E o cara continua, né? Embora receio que ao meu nome revelar, influenciá-lo aí em teus pensamentos e opiniões Assim como os teus antecessores Aí o negócio pegou Os teus antecessores Mais pra frente eu vou falar sobre isso E finalmente mostra a face A gente vê que é o Rikudou Senin, mais conhecido como Hagoromo Não sei vocês, mas pra mim ele é como se fosse o Sarutobi lá O terceiro Hokage Só com um chifrinho com a barba A mesma coisa que o terceiro Hokage E o Naruto fica com aquela cara, tipo, safando do que, véi? E o véi continua com aquele monte de frases difíceis Sendo capaz de reconhecer presságio, sinais Precognição, premonição e derivados Já antecipava que reagirem dessa forma Cara, não foi só ele que reagiu dessa forma Acredite Eu acredito que metade das pessoas que leram o que você disse Reagiram dessa forma Eu fui uma delas Tipo, desculpa, velhote, mas eu não tô entendendo nada do que você tá falando E aí na hora que o Naruto tá falando Ele levanta e vê que esse velhote tem o Hinegran Pelo menos alguma coisa ele conseguiu entender, né? Já é um começo E o velhote, o Hagoromo lá, continua falando um monte de coisa E finalmente revelou pro Naruto que o Naruto não tá morto Que ele tá dentro da mente dele Que a gente já imaginava A gente que ele aqui já imagina A gente lembra de quando ele conversava com aquilo no começo O chão é parecido Então isso é uma coisa que já era de se esperar que fosse isso E o Naruto continua não entendendo nada Porque o velhote lança, tipo, um balão com 300 mil falas E você não entende biroga nenhuma do que ele quer dizer Simplifica o bagulho aí, velho E o Naruto teve uma reação que era de se esperar Tipo, poxa, velho, fala logo o que é que esse bagulho Desembucha Isso foi uma reação que eu acho que eu teria também Eu tô me colocando no lugar do Naruto Porque eu não entendi de porra nenhuma do que o velho queria dizer, cara É muito complicado Aqui ele fica Eu sou um anacronismo O grande fluxo do tempo ao tempo já tem passado E eu não entendi de porra nenhuma É muito complicado que não simplifica o bagulho E eu entendi mais ou menos o que ele disse aí Ele falou que, tipo, ele viveu em todas as eras E viu várias coisas Pra ele, ele consegue aprender uma nova cultura e dialeto De acordo com o ambiente Pelo fato de tudo que ele viveu ele consegue já aprender isso Ou pelo menos foi isso que eu entendi, né São três balões aqui gigantes No link na descrição aqui da Project tem a página 4 São os três balões gigantes E que poderiam ser resumidos em duas, três linhas O cara complica Acho que só pra ferrar a vida da gente Pra fazer a gente ler mais E ficar com a mesma reação do Naruto Tipo, o que que você tá falando aí, o velhote? E o velho vai falar Beleza, então Se você não consegue compreender Então eu vou tentar me adequar ao seu pensamento E modo de fala simplística E o Naruto É, você é um E.T. ou algo do tipo Até que vejo que você é um pouco carismático e tudo mais Aí você fica Ah, por quê? Eu sou um maluco no Robro Poxa Aí você exagerou no bagulho, né E já foi demais Ah, ah, jura Que você com esse chifre aí Com esse negócio na testa aqui Parecendo um terceiro olho E com essa barba cara feia Você realmente queria que o cara não olhasse pra você E não lembrasse de um E.T. Mas teve uma semelhança agora Olhando aqui entre o Hagoromo e o Naruto Que eu reparei Não sei se o Hagoromo são rugas pela idade Ele tem dois traços aqui Dois traços aqui Aquela cara velha dele murcha Não sei se é E o Naruto, desde pequeno A gente sabe que ele tem esses três traços Será que é uma... Não sei, tipo, ah, sei lá O Hagoromo tem dois traços O Naruto tem três traços O Naruto é o garoto da profecia E... Ah, tem todas aquelas frescuras Que tem mais adiante no capítulo Será que tem alguma ligação Ou se é só simplesmente rugas Por causa da idade Fiquei nessa curiosidade Aí... Não sei se vocês também repararam nisso Ou se é irrelevante Agora, a cena mais foda do capítulo Vai vir adiante Mas a cara mais foda Foi essa cara típica do Naruto Carinha de quem não entendeu Bosta nenhuma Peguei nada Que porra de cara é essa, velho? Eu gosto de coisa assim Engraçada Apesar de gostar de coisa mais séria E de não ter entendido Pirosqueta nenhuma Do que esse velho disse até agora Ter tentado entender Pelo menos acho que já é o começo Mas eu não entendi Por carinho o que ele disse E ele chama o Naruto De burro na cara da dor Poxa, você ainda não tá conseguindo Entender o que eu tô dizendo? Acho que eu nunca achei Que falar com alguém Ia ser tão difícil assim, viu? E é legal que finalmente O Naruto começa a entender Aí fala Beleza, agora eu tô te entendendo Mas ainda é estranho Porque, poxa Você tem um jeito de Eremita Ancião aí Todo foda-elástico E falando com uma coisa simplista É estranho Mas a gente acostuma E aí o Naruto Já não basta chamar O Rico Don Senin De ET Ainda me chama de idiota Porra, eu já teria dado As porradas nesse moleque Já tá uns tapas na cara Você tá precisando dizer quem? Me chama de ET agora Idiota? Rapaz, você tá indo longe demais Tá precisando tomar umas porradinhas Aí pra aprender O que é respeito, hein rapaz E aí finalmente os dois conseguem conversar E o Hagoromo fala Ah, eu viajei durante o tempo Eu sou uma forma de chakra Eu sou uma pessoa que já morreu E consegui viajar o tempo Em forma de chakra Meu nome é Hagoromo Mas muitos me conhecem Como Rico Don Senin Aí o Naruto finalmente se toca Quem é o ser que está Perante a sua Face a face Ele consegue entender finalmente Quem é o velhinho Do chifre barbudo que está ali E lembra Que é o velhote Que tanto o Nagato falou Quanto o Erol Senin Falou pra ele E o Naruto fica feliz Poxa, legal Eu te conheço Foi você que criou o Ninjutsu Mas o Hagoromo não gosta disso Ele fica nervoso Ele não gosta do Naruto Ter falado que foi ele Que criou o Ninjutsu E ele Você vê que ele segura Firme o cajado dele O cajado que Esse por final me lembra O símbolo dos Senjus Tem um negocinho ali O troço aqui Me lembrou o negócio dos Senjus Eu achei legal E ele falou Não, eu não criei o Ninjutsu Eu criei o Ninjutsu O que eu criei Foi feito Pra dar esperanças Pra pessoas Não confunda com o Ninjutsu O que foi feito Pra criar guerra Então é legal isso Ele criou uma coisa Que é o que acontece Com o ser humano atualmente Ele cria uma coisa Pro bem E sempre vem alguém E usa pro mal O que Ah, vamos criar uma arma Pra te proteger Opa, vou pegar essa arma Pra te matar Então pera aí Que eu vou criar uma bazuca Pra te proteger Tá bom, pega essa bazuca E usa pra te matar Então é o que acontece Hoje no mundo E eu achei bem interessante Isso aí Ele criou uma coisa Com uma intenção boa E foi utilizada pro mal Que não é muito diferente Do que já acontece No nosso mundo real Então o Renkudou Olha pra ele e fala Poxa, você lembra muito Meu filho Ashura Porque será, né Meu filho Porque será E ele falou Então tem uma coisa seguinte Eu preciso Dar uma missão pra você E aí o Naruto 31 Fala Não, meu Deve dar missão Em Ashura O que você tá falando Rapaz Me tira daqui Qual que é Me ajuda a sair daqui E ele continua Com o sujeitão Infelizmente Eu não posso te ajudar A sair daqui Isso é algo Que você mesmo Tem que fazer Porque Ou você torce Pra que as pessoas Que estão lá fora Do seu interior Consigam fazer Porque isso é uma coisa Que não depende de mim Então o Rikudou Hagoromo Explica pro Naruto O que ele quer Ele conta a história Da mãe dele Como surgiu O chakra A Mãe dele Putz grilo Como se fala isso Acho que é isso Otsutsuki Kaguya Kaguya Vamos falar com Kaguya Ela veio pra terra De um lugar distante Por isso que É pausível Achar que o cara É um extraterrestre E ela veio pra pegar Esse fruto Dessa árvore sagrada Que é um fruto Que também daria forças E fruto feito de chakra E ela comeu esse fruto E ela ficou poderosa Isso é uma coisa Que a gente já sabia Que já foi dito anteriormente E foi graças Ao poder Do fruto Que ela conseguiu Dominar as terras Muitas pessoas Consideravam ela Uma deusa Coelho Como eles dizem E outros Um demônio Ele contou uma história Vocês viram a história Teve dois filhos Ah blá blá Não vou ficar falando disso Vocês leem o capítulo lá Que é mais fácil Agora as questões O Hagoromo Mostra que lutou Com o Jube Com o irmão dele O que caramba Aconteceu com o irmão dele A gente vê Que enquanto ele luta Com o Jube lá Que tá com o lingon de fora Só uns olhos Lutando com o cara Tá o Hagoromo aqui Com o seu cabelo curtinho E tá o irmão dele Com o cabelo longo O que aconteceu Com o irmão dele Fica a questão aí Será que o irmão dele Foi destruído Pela árvore Que estava tentando Recuperar o chakra Porque essa Jube É simplesmente A árvore Que foi pra recuperar O seu chakra Que é a encarnação Da árvore Realmente isso aí Foi pra pegar O fruto de volta Que faz sentido Se você considerar Faz sentido Porque é um pedaço De madeira A gente viu Quando o Tobi Invocou de volta lá Que eles faziam Tirava as bijus No cara E colocava Era um teco de madeira Que pega o chakra De volta O chakra das bijus Que era o chakra Do Mikudou Que foi dividido E tudo mais Se vocês fazerem a ligação Vocês vão ver Que faz sentido E ele não conta Nada do irmão dele Cara Não conta o nome Do irmão dele Não fala o que aconteceu Com o irmão dele Ele simplesmente pula Pra parte Em que ele também Teve filhos Que foi o Ashura Que era o mais novo E o Indra O mais velho O mais velho Era o fodão O bonzão E o mais novo Era o atrapalhado E além de chamar O Naruto de burro Chamou o Naruto De emprestável Também agora o Mikudou Que ele fala assim Não importa quão excepcionais São seus pais Os filhos nem sempre Herdam isso E agora falando em pais Que apareceu ali O Minato E a Kush Fiquei na dúvida Que mulher que o Mikudou Pegou pra ter os filhos Na boa Que mulher que aceitar Um cara com chifre Daquele Fiquei curioso agora Quem será que é A mãe dos filhos Do Mikudou O que vocês acham Será que é uma mulher Da terra que ele veio Ou será que foi uma humana Fiquei na curiosidade agora Ou será que ele Fez filhos pelo processo De mitose Nunca se sabe Não sabe de onde o cara é E aí ele começa A fazer a comparação Do Indra com o Astral O Indra que desde pequeno Foi um gênio Me lembrou muito O Itachi nessa parte Ah ele tinha um senso de guerra Tinha um óleo Era foda pra caralho E o Ashur Que era o imprestável Que não conseguia fazer Bosta nenhuma sozinho E que precisava De seus amigos Pra fazer isso Não sei se vocês Estão conseguindo Fazer a ligação Que eu fiz O gênio Que consegue fazer Tudo sozinho E o imprestável Que precisa da ajuda Dos amigos Ou pelo menos o gênio Que tenta fazer tudo sozinho Que acha Que precisa ficar Cada vez mais forte Pra conquistar o que quer E o outro Que cada vez mais Está criando laço Com seus amigos Conseguiram Fazer a ligação Conseguiram Não Conseguiram Então guardam Calma Mais pra frente A gente faz Se vocês ainda não conseguiram Fazer a ligação Que eu fiz E aí Que entra O duelo de irmãos O Indra Que quer conseguir Tudo pelo poder Cada vez Ele ficando mais forte E conquistando tudo E o Ashura Que graças Ao seu esforço E a cooperação E o incentivo De seus amigos Com o amor Ele percebeu Que ele pode chegar Em qualquer lugar Que ele dava valor Às pessoas Que ajudaram ele E que ele Queria protegê-las Ele entendeu o sentido E foi o Ashura Que era o infilo Imprestável Que mudou O pensamento Do Rikudon Senin Que fez o Hagoromo Enxergar um novo Modo de vida Isso Tá Pode soar Meio clichê Mas Porra É a história Do Naruto Contada por outro Com outras pessoas Simplesmente isso É uma história Que está se repetindo Contada com outras pessoas Eu não estou vendo Nada diferente Do que eu já vi Até agora Então é Tudo foi caminhando Pro óbvio Lulante Como diria um amigo meu E foi graças a esse modo de vida Que o Ashura Viveu Que o O Hagoromo Falou Pô Tata Peraí Vamos fazer o seguinte Então eu tenho um ser poderoso Intiminho Vou dividir eles Vou fazer eles cooperarem Para ajudar todo mundo Essa era a intenção inicial Tanto é que a gente viu Que as Bijus Não são Não são Seres maus São seres que ficaram maus Com o passar do tempo E o Hagoromo Fez com que o Ashura Que como conhecia O poder do amor Da cooperação Mas guiasse As Jubis A um caminho Que eles pudessem Trazer paz ao mundo E achou que o Indra Pudesse ajudar isso Mas O recalque bateu A inveja chegou E a guerra começou E a guerra foi tão foda Que mesmo com os corpos Sendo destruídos Eles continuaram guerreando Em modo de chakra É Renascendo E renascendo E renascendo E renascendo E o Naruto E o Naruto Fala Então esse é tipo Você possuído Por um fantasma Quem será que é o azarado Que está com eles agora E o Hagoromo Você Naruto Chupa filha da puta Mas é mano É A carinha dele Foi muito engraçada E tá com aquele assim Quem será que é o azarado De repente com aquela cara Tipo Como é que é Que parada é essa Irmão E a gente descobre Essa foi a cena Mais foda Que teve A cena do Naruto Com o Ashura De fundo Ele descobrindo Que o Naruto É a reencarnação Do Ashura Malandro Isso foi foda E é aí que entra O ponto do antecessor Que eu quero tanto falar A gente sabe Que eles vão renascendo E renascendo E renascendo E renascendo E renascendo E renascendo E parou no Naruto O Naruto é a reencarnação Do Ashura Quem é a reencarnação Do Indra Óbvio que todo mundo Pensou no Sasuke É meio que óbvio Pela questão dele ser um uti Pelo modo de vida Que ele levou Que é muito parecido Com o Indra E tudo mais Mas quem eram Os antecessores dele E essa é a coisa Que eu quero deixar no ar Uma dúvida Que talvez possa ser respondida Ou nos próximos capítulos Aí não sei Eu acredito Que a reencarnação Do Ashura Antes do Naruto Era o Hashirama E a reencarnação Do Indra Antes do Sasuke Era o Madara E você tem Hashirama e você tem O Madara lá Os dois Cara, desde a época Que teve o duelo No Vale do Fim Com o Naruto Com o Sasuke Eu falei Eles têm alguma ligação Com o Madara E com o Hashirama E agora Tá vindo mais ainda Você tem que perceber também Que é uma linhagem Você vê que o Naruto Tem sangue Senju Eu vou falar disso daqui a pouco Mas o Sasuke Tem o sangue E o Tiha Então faria sentido Ele ser o descendente Do Indra Sempre que o Ashura Eu associo com o lado mau E dessa vez Foi o lado bom Eu achei legal também A parte aqui Que ele fala do Ashura Não sei se vocês repararam Enquanto tá falando aqui Da guerra Que tá o Indra Com o Susanoo Perfeito Com o Narigão lá Parecendo o Sop de One Piece E você tem também O Ashura Com o modo de Cube Parece o modo Cube Com os braços Do demônio Ashura mesmo Lá da religião Hindu e tudo mais E aí voltando para a parte da reencarnação Só queria fazer um comentário dessa cena Que eu deixei de falar Mas foi o que eu achei foda Voltando à questão da reencarnação Eu continuo achando que a reencarnação anterior Era o Hashirama E a reencarnação anterior do Indra Era o Madara E a gente vê que eles tentaram Fazer uma paz Você vê Como eu disse A história é contada de outras maneiras Ashura tentou comandar a paz no mundo E queria a aliança do Indra Mas o Indra não aceitou E eles entraram numa guerra Hashirama queria A colaboração do Madara Para fazer uma paz E acabar com essa guerra Madara não aceitou E eles entraram numa guerra Naruto Queria a cooperação do Sasuke Para os dois se unirem E fazerem trazer a paz para o mundo Sasuke Foi filho da puta Eu falo isso Sasuke foi um filho da puta Não porque eu não gosto do personagem Mas porque ele foi contra Todos os princípios de amizade Em que eu acredito Em que você valoriza as pessoas Que estão do seu lado Que você ajuda elas Que vocês trabalham juntos E que vocês evoluem juntos Ele não Ele deixou tudo isso por água abaixo Por mais que o Naruto e a Sakura Fossem para tentar Trazer ele de volta Ele cuspia no prato Que ele comeu Tecnicamente Os amigos Ele renegava os amigos dele E queria crescer sozinho Eu não gosto de pessoas assim Por isso eu não gosto do Sasuke Mas o Itachi É foda É o meu personagem preferido Sasuke você é uma vergonha Seu irmão fez tudo Seu irmão se sacrificou por você Ele fez tudo E você não honrou o nome do seu irmão Você é uma vergonha Então Mas ainda tenho esperanças para você É o que eu vou falar agora Porque assim Sasuke renegou Ajudando o Naruto E foi querer crescer sozinho É aí que entra o ponto Do golpe final Se realmente O Madara For a reencarnação anterior Do Indra Quem tem que dar A porra do golpe final Para acabar É o Sasuke Cara Não tem Desculpa É o Naruto Que é o protagonista E que nem que acaba Não É o Sasuke Tem que ser o Sasuke Não pode ser outra pessoa Se não for ele Porque cara Ele foi filho da puta Até agora Ele tentou destruir Konoha Por mais que digam Ah o Danzou Foi filho da puta Mas o Danzou Nunca tentou destruir Konoha Ele só queria comandar Konoha Tanto é que no final Ele tentou destruir o Sasuke Para proteger Konoha O próprio Sasuke Vê isso E fica confuso Tanto é que ele pergunta Para o Hashirama lá Por que até o Danzou Tentou proteger Konoha O que é uma vila O que é um ninja Se vocês deram Vocês sabem do que eu estou falando Ele vai dar o golpe final No Madara Vamos supor Na minha teoria Eu acredito que ele vai dar o golpe No Madara Por que? Ele vai destruir um cara Que é foda O Naruto Ele e o Naruto Vão lutar junto Mas ele que vai dar o golpe final Ele vai destruir um vilão Que tentou ameaçar o mundo Porque ele precisa se redimir com o mundo Ele vai destruir um vilão Que ameaça E sujou o nome do seu clã Não só ameaça Como sujou também o nome do seu clã Então ele vai limpar o nome do clã E talvez ele seja até aceito De volta para Konoha Apesar de eu achar Tem muitas coisas Enfim O capítulo foi muito legal Finalmente Contou um pouco mais Dessa história Essa reencarnação Do Naruto com o Ashura É bem legal Apesar de não ter falado Anteriormente De reencarnação E Naruto Eu gostei muito disso Mas eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam Desse capítulo O que vocês acharam Dessa reencarnação E vocês acham realmente Que o Sasuke Pode ser A reencarnação Do Indra Então deixa no comentário A sua opinião aí E vamos debater nos comentários Porque é isso que acontece O vídeo é só para deixar Uma opinião Para a gente debater Nos comentários E espero que vocês tenham Curtido o vídeo E se vocês não curtiram Me desculpem A gente tenta melhorar Cada dia mais Certo? Muito obrigado Pela atenção até aqui E até uma próxima E é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Se você curtiu Não esqueça de deixar O seu joinha Para ajudar a gente A divulgar Comente também As suas opiniões Compartilhe para os amigos E confira também A minha grande parceira Tepengakuenho O link está na descrição É um site de animes Onde você encontra DVDs, bonecos, colares Anéis e muitas outras coisas Entre lá, confira É bem bacana E a gente se encontra No próximo vídeo Certo galerinha? Muito obrigado Por terem assistido Até aqui E até a próxima Tchau!